Mas, boa ela moçada, vou contar uma história pra vocês que eu nunca tinha contado nesse programa. Opa! É, antes de eu me casar, eu quase que casei com uma outra mulher. É, só não casei porque ela tinha um defeito muito grave. Eita, que defeito que era esse? Ela tinha um defeito de dar, dava tudo, mas deu tudo que eu tinha em casa, mano. Ah, tá. Me deixou sem nada, só não deu eu, mas o resto ela deu. Tá louco. Sucesso, Sidney Lima, saudoso. Ela deu tudo! Eu estou aborrecido num certo tempo pra cá, eu casei com uma mulher que tem a mania de dar. Tudo que eu adquiri, como trabalho é suor. Ela está dando tudo, me deixando na pior. Ela deu tudo, tudo que era meu. Ela deu tudo, só ainda não me deu. Ela deu tudo, tudo que era meu. Ela deu tudo, só ainda não me deu. Ela deu tudo, tudo que era meu. Ela deu tudo, só ainda não me deu. Olha, ainda bem que ela deu tua gaita, cara. É verdade. Levou sorte, hein. Ela deu tudo, só ainda não me deu. Ela deu o guarda-romba, giradeira e o fogão. Ela deu o toca-disco, também a televisão. Ela deu a minha cama, estou dormindo no chão. Ela deu tudo, tudo que era meu. Ela deu tudo, só ainda não me deu. Ela deu tudo, tudo que era meu. Ela deu tudo, só ainda não me deu. Ela deu tudo, só ainda não me deu. Ela deu tudo, tudo que era meu. Ela deu tudo, só ainda não me deu. Ela deu até a minha vaquinha barrosa, Rafael. Coitadinha, saiu abalando pra mim com o rabo. Eita, vassinha. Depois veio lá do circo, cheia de razão. Aí me incomodei, dei de mão no meu facão. Aí fugiu de casa e levou o meu caminhão. Ela deu tudo, tudo que era meu. Ela deu tudo, só ainda não me deu. Ela deu tudo, tudo que era meu. Ela deu tudo, só ainda não me deu. Ela não me deu porque eu saí de casa antes. Ainda bem que não tinha o trovão azul pra lá dar também, senão eu tava ferrado. Ainda bem que ela não deu até o rei, né? Até o rei, melhor ainda. Até o rei.